Você sonhou com cães pretos? Eu tenho uma playlist sonhos com cães pretos. Vou deixar essa playlist aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada porque eu tenho certeza que ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde os meus vídeos estão disponibilizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca ágil e bem prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis ainda como expansão da consciência e desenvolvimento interior. Teve uma pessoa que sonhou com cães pretos e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte. Olá, boa noite. Eu sonhei que eu estava em um caminho e vi uma casa velha. Dentro da casa velha, eu vi três cadáveres de cachorros pretos. Eu via eles amarrados com cordas nos pés e nas mãos e focinho. Quero que você explique o que significa. Finaliza a internauta. Então, provavelmente, esse sonho pode estar falando de uma novelinha do passado, ou de algo que está acontecendo no presente, ou pode ser uma novelinha do que vai acontecer no futuro. A identificação do período do tempo é preciso que o sonhador mesmo venha a discernir. No caso de esse sonho estiver fazendo uma novelinha de um passado, significa que o mal foi vencido, foi detido, porque os cães pretos provavelmente representavam a atuação de espíritos malignos na vida do sonhador. E como havia só o cadáver deles, não havia mais vida, não havia mais nada que pudesse fazê-los animados, então, muito provavelmente, o que esse sonho quer dizer é que espíritos foram afastados da vida da pessoa para o bem dela. Agora, no caso de a pessoa achar que esse sonho se trata de uma novelinha do presente, significa que os mares estão sendo transpostos e forças negativas estão sendo eliminadas do caminho. E no caso de se tratar de uma informação para o futuro, uma novelinha do que vem acontecer no futuro, também é muito positivo, representa ali a neutralização de forças negativas na vida do sonhador. Ele é um sonho muito positivo, muito bom, até porque os cães pretos em sonhos representam os emissários dos senhores do mal. Os cães pretos, eles são os policiais ali, os mensageiros, os executores das grandes chefias do mundo espiritual do lado negativo. Então, ver ali os cães sem vida é um sonho muito positivo. Porque, muitas vezes, quando a pessoa se envolve com o espiritismo, com algum tipo de bruxaria de macumba, ela pode vir a sonhar com cães pretos. Quando os cães pretos têm trejeitos humanos, indiscutivelmente se trata ali de um espírito na vida da pessoa. Pergunta que o sonhador poderia fazer a si mesmo ao acordar de um sonho, aonde ele viu três cães pretos. Por que eram três cães? Por que eles haviam sido amarrados e neutralizados? Então, esse sonho informa que uma força, um poder maior, ele neutralizou, combateu, extinguiu espíritos malignos da vida do sonhador. E é um sonho com enunciado muito positivo. A atuação desses espíritos na vida da pessoa impedem que ela prospere em todas as áreas. A pessoa pode também contrair relacionamento com espíritos desse naipe a partir do próprio mentalismo. Muitas pessoas abrem um portal interdimensional na sua imaginação sem saber que isso é muito perigoso. E através daquele portal que ela abriu na imaginação dela, vem para o mundo real, para o mundo desperto, seres malignos. Então, é muito importante termos controle sobre o nosso pensamento, sobre a nossa imaginação e sobre a nossa falácia. Porque pensamento, imaginação e falácia são poderes individuais que o Criador deu para cada humano. E sabê-los, saber usá-los adequadamente é nossa responsabilidade. Muitas coisas não são nossa culpa, mas são, sim, nossa responsabilidade. Agora, a pessoa também pode contrair estes males para a vida dela através de benzedores, através de igrejas, porque estes males, estes gangues espirituais, elas se infiltram em todos os locais, em todas as vertentes espirituais. Existem pessoas que pensam que porque estão numa religião, porque estão no sofá confortável, no banco confortável de uma religião, estão isentos da pesquisa do aumento do saber. Mas isso não é verdade. Ninguém está livre de ter que buscar conhecimento para buscar autoproteção. Infelizmente, tem pessoas que acham que só dizer amém, Jesus, já está tudo certo. E não é assim que funciona, não. Mas, nesse caso aqui, ele é um sonho muito positivo. E essa casa velha que aparece no sonho é um formato antigo. Muito provavelmente, esse sonho está falando também de crenças muito antigas que o sonhador havia adquirido, porque a casa era velha. Então, também representa ensinamentos velhos, talvez até mesmo ultrapassados, mas coisas negativas, porque os cães pretos que haviam dentro tornam essas crenças que o sonhador tinha todas muito negativas. Você via os cães amarrados com cordas nos pés e nas mãos e no focinho também. Então, é muito positivo, porque, na verdade, não havia mais vida. Então, não existe mais atuação de seres na sua vida que tinham poder através de crenças que você desenvolvia, porque essa casa velha muito provavelmente é alguma religião ou algum ritual ou alguma oração que você tinha, mas que não vinha a somar positivamente. Então, somente estava na sua vida fazendo mais do mesmo para você. Tanto é verdade isso que os cães já eram três, nem era só um cão. Eram três já. Então, provavelmente, esses três cães também podem representar três religiões que você teve, podem representar ali três igrejas pelas quais você passou. Mas uma coisa é indiscutível. O seu conhecimento aumentou. E você aumentou também em proteção. Você está mais protegida, você está mais sábia, você está mais preparada para lidar com os assuntos aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Se você, prezado internauta, teve um sonho nesse sentido, tão somente alegre-se e agradeça de coração, porque coisas boas estão acontecendo na sua vida. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.